200 prédios, 200 prédios aqui, na verdade é 7 de 98, aqui pessoal tem 150, aqui tem se eu não me engano, 36, e aqui tem um alto, você vai vir, vai estregar a sua mão, tem que ser você, não tem como a pessoa não fazer isso pra você, você vai vir aqui, você vai botar a sua mão e você vai fazer um pouquinho de força, bem levinho assim, e você vai sentir, sentiu sem machucar, você vai vir aqui, colocar a mãozinha aqui e fazer a mesma forcinha que você fez aqui, você vai sentir, vai vir aqui e fazer a mesma forcinha, não faz muita força pra não furar a mão, depois você vai vir aqui e vai fazer, pessoal vamos fazer uma pilinha aqui pra vocês fazerem, vamos lá, rapidinho, vamos lá Mariana por favor, número 9, quem é, o nosso primeiro, grava a letra por favor, grava com o pessoal pra Não! Sentiu? Faz mais quatro, vezes quatro. Tem diferença? Tem diferença. Cadê o Júlio? Muito ou pouco? Muito! Começa dentro! Agora basta, deixa o pessoal fazer, vamos lá! E aí, o que você vai fazer? O aromão é assim, não é? Não conseguiu. Cai, olha, bora pra vocês, meu sábado. Cai, olha, a gente já tá bem vindo só. Tá bem aí. Tá bem aí. A Mariana tá com a minha. Tá bem aí. É, mas eu tô caminhando. Ó, ó lá, não. Vai! Vai! É! Pessoal, a pergunta que eu faço. Teve diferença? Tem. O quê? Pressão. Vamos usar a lógica, ó. Missão de vocês agora, tá? Agora tem que ser os grupos. Se alguém não vier aqui, eu não dou nota, tá? Vamos lá. Cada grupo. Eu vou dar umas três lixegas, duas lixegas. Eu quero que cada grupo. Ele deixa mexegas. E o grupo vai ter que apertar a mexiga aqui. Apertar a mexiga aqui. Apertar aqui e aqui. Quem vai ser o primeiro grupo? Vamos ver. Vamos ver. Tá. Tá certo? Vai! Vai, tem um cálculo de força. Deixa eu escrever aqui. Se ele tá dando ela. Ó. Xí. Ó. Aperta lá no ... Olha lá, gente! Olha, olha. Olha bem, ó. Tira Você apertou? Olha de novo Olha embaixo, pessoal A força está em um ponto ou está em vários? Está em vários Sentiu essa força que você fez aí? Essa mesma força faz com o outro Tira Faz aqui Aqui, olha Por quê? De novo Eu vou fazer mais bruxa para ver que você empuxa David, o mesmo esquema Faz aqui, memoriza a força que você fez aqui Olha embaixo, gente Faz ali Sem medo de estourar Faz aqui Por que estoura ali, pessoal? Por que menos estoura? Por que menos estoura? Vem outra equipe Outra equipe Outra equipe Vamos lá A bexiga A bexiga A bexiga A bexiga A bexiga pica A Mariana está quase seguindo Vai empurrar A bexiga A bexiga pica, pessoal Olha, barro e joia A bexiga pica A bexiga pica Vai no outro Vai no outro Vai no outro Vai no outro Tá bom Faz aqui Pessoal Você fez força ali Eu vi Caraca O que que não estoura ali, gente? Tem mais dinheiro Tem mais apoio Mais uma pessoa dessa equipe Está lotando aí? Do Corinthians A experiência de hidrogênio que a gente fez O que estava aqui no dia? Hidrogênio Hidrogênio Você voltou? Olha Gente, é muito da hora Você aperta e fala disso Fora Espera, o que que faz aqui? Vai Achei que não ia estourar Achei que não ia estourar Vai, agora a gente não vem Não vem Vai Caraca Achei que não estoura ali Próximo É Filha, por favor Mata o cartão Desgraça É Desgraça Faz outro Faz outro Faz outro Faz outro Faz outro Faz outro Gente, quem vai misturar mais? Vamos lá Alguém grava aqui? Alguém grava aqui? Não Não Vai lá Vai lá Ai O IPD fez uma cadeira de prego e colocou a Mariana Foi 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 Gente Ó Vamos usar o lógico Nossa Gente, por que? Ponto de apoio Menos pontos de apoio Vamos usar o lógico Vamos tentar entender aqui Gente, por favor Toda vez que você Gente, ó Empurra a bexiga pra baixo Você faz uma força Só que A força que você faz Às vezes Quando ela toca em um apoio Ela é dividida nesse apoio Quer ver um exemplo? Se eu tenho aqui, ó Se essa bexiga encosta Em dois prédios A pressão vai ser a força Dividida na área Que seria os dois prédios Você tem que fazer conta? Pronto Quer ver um exemplo? Se eu fizer aqui um exemplo 10 N de força Dividida em dois prédios Quantos N cada prédio vai pegar? 5 5 Agora vamos supor que ao invés de Dois Seja um, dois, três, quatro 5 prédios Cada prédio vai pegar Mais ou menos peso? Mais Ou vai ser menor Quanto mais prédios Cientistas eu tiver Aqui Na minha base Maior vai ser a minha área Que menor vai ser o peso em cima De cada uma delas Teve um momento Não sei quem, não lembro quem foi Que a pessoa apertou aqui Apertou, mas apertou até dobrar É história Gente, qual é o detalhe? Quem fez aqui nos três casos Quem não fez Se quiser fazer Eu ainda tenho Quatro pexiguinhos aqui Qual é o detalhe, gente? Toda vez que você empurra aqui A área Tem muito mais prédios Ou seja, a força Fica mais dividida A pressão é menor Aqui tem menos prédios Então a pressão em cada prédio é menor Maior Automaticamente Ela vai arrasar É bem simples Esse é o princípio da pressão Lembra Eu não sei se eu lembro O que eu falei aqui Dos palanques Dos turísticos Que eles colocam vários pés Lá embaixo É o mesmo princípio, pessoal O prédio Quando ele é feito Ele tem várias colunas Não é só quatro colunas Na casa É dez Vinte Oitenta Sessenta Tudo bem? Fecha por favor Pessoal É bem simples Essa experiência Na verdade Eu ano que vem Eu vou fazer já Eu vou fazer já